Tem esse cara, o Dr. Phil, não sei se você conhece o Dr. Phil, ele é um terapeuta que faz o seu programa diariamente nas tardes da CBS. E o Dr. Phil, ele resolve todos os seus problemas. Por exemplo, se você tem um filho gordo, você leva no Dr. Phil e ele diz pro seu filho, você é gordo. Ele é um gênio. Se você e a sua esposa tem um problema, vocês vão no Dr. Phil e o Dr. Phil fala pra você, vocês tem um problema e vocês precisam resolver isso. É um gênio. Mas você sabe, Dr. Phil é mais do que isso. Isso nos inspirou esse título chamado Dr. Phil, terapeuta responsável. Como deixa um charlatão perigoso desse solto por aí? É só o que eu pergunto.